Olá aqui é o Marcelo, sejam bem-vindos ao canal, neste vídeo vamos mostrar a composição do pacote da Conta Confia Santander. O pacote de serviços Conta Confia oferece benefício específico a você conforme seu comportamento e relacionamento com o Santander. Assista o vídeo e saiba mais. Veja os produtos e serviços que compõem o pacote. Saque de Conta de Depósitos à Vista Presencial ou Pessoal Saque de Conta de Depósitos à Vista No terminal de autoatendimento, total de 5 saques por mês. Fornecimento de Folhas de Cheque 10 folhas no mês Fornecimento de Extrato Mensal de Conta de Depósitos à Vista Presencial ou Pessoal Terminal de Autoatendimento e Outros Meios Eletrônicos Total de 4 extratos por mês Fornecimento de Extrato de um período de Conta de Depósitos à Vista Presencial ou Pessoal Terminal de Autoatendimento e Outros Meios Eletrônicos Total de 2 extratos por mês Transferência entre contas na própria instituição Terminal de Autoatendimento e Outros Meios Eletrônicos, inclusive Internet Transferência ilimitado Transferência por meio de DOC ou Transferência por meio de TED Terminal de Autoatendimento e Outros Meios Eletrônicos, inclusive Internet Total de 2 por mês Fornecimento de Cartão com Função Débito, incluso Aviso por Celular Total de 20 Mensalidade 24 reais Esse valor será cobrado caso você não atinja os requisitos mínimos, que são mil reais recebidos na conta Santander no mês E pagamento de um boleto ou conta de consumo, através do Internet Bank ou aplicativo do banco Fazendo isso você não precisa pagar a anuidade Foi uma gratidão imensa ter você por aqui, deixe nos comentários sugestões que você gostaria de ver aqui no canal e inscreva-se. Obrigado, abraços e até mais! E aí E aí